Profissionais de educação física e donos de academias cobram da Prefeitura de Cuiabá um posicionamento sobre a retomada das atividades. Há muitas falências e o segmento emprega mais de 7 mil pessoas. Profissionais de educação física e proprietários de academias se reuniram na Avenida do CPA para uma conversa. A ideia é manter uma mobilização. Há 76 dias, ou seja, já caminha para 3 meses que as academias de ginástica, os centros de práticas esportivas estão aí com as portas fechadas em Cuiabá. Em algumas cidades do interior isso já é diferente, mas aqui na capital há essa preocupação muito grande quanto a esse setor. Nós temos pais de família, nós temos empresários, nós temos empresas que já tiveram que demitir, de academias que tiveram de demitir e a gente não está falando só de academias, estamos falando de estúdio, estamos falando de boxe, de crossfit, temos academias de natação, então é um público muito grande e a nossa preocupação, além dessa, da gente não estar podendo trabalhar, é que todos os nossos clientes estão sem poder cuidar da saúde. Os profissionais questionam o poder público que deixa todo o setor sem uma previsão de data. Isso gera mais frustração e aumento de custos, já que existe todo um planejamento para o retorno das atividades nas academias. Nós já apresentamos todas as medidas de biossegurança, as quais as academias já estão preparadas, muitas já adquiriram um termômetro eletrônico, então já estamos preparados para atender a população cuiabana, para promover saúde aos populares daqui de Cuiabá. Muitos profissionais lamentam é pelo abandono da categoria que está com sérias dificuldades financeiras. Vai passando-se os dias, hoje é o dia 76, desde o primeiro decreto de proibição das nossas atividades. Foram parametrizadas algumas medidas paliativas para atendimento, mas em nenhum momento foi consultado a parte técnica, o nosso CREF, o nosso presidente do CREF, o professor Carlinhos, o nosso presidente do patronal, Vicente Soares, para fazer as recomendações de forma correta, atingir esse público para que nós possamos retomar a atividade de acordo com a OMS. O que nós conhecemos, né? O que nós conhecemos, né?